Eu te uso no tempo e sei o que fazer Tudo tem seu jeito, você vai ter que esquecer Tudo que eu tinha, tudo a você E quem sei nada agora estou sem você Não tem imagem, sem você eu voltei Não tem imagem, sem você eu voltei Perdido no tempo, tudo é assim Tudo que eu quero é ter você Não tem imagem Sem você eu voltei Não tem imagem Sem você eu voltei Não tem imagem, 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 sem você voltei Não tem imagem, não tem imagem Você voltei, sem você voltei Sem você voltei Não tem imagem, sem você voltei